Música Mas chega de saudade Aquela idade Que sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Ai, ai Se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A nada amar Do que os peixinhos Que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços usam De ser melhores abraços Apertado assim Colado assim Colado assim Abraços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Quero acabar com esse negócio De você Viver sem mim Vai-me a tristeza Vai-me a tristeza Pela regressa O que eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade A realidade É que sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza E a melancolia Que não sai de mim Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos a natal Do que os peixinhos Que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços Os abraços São De ser melhores De abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos Sem tempo Que é pra acabar Com esse negócio De você Viver sem mim Que é pra acabar Com esse negócio De você Viver sem mim Eu não quero mais Esse negócio De você Longe de mim Vamos deixar Esse negócio De você Viver sem mim Zé Valenstein Boa Zé Quer cantar mais?